Música Este é o som inconfundível que embala a escola de samba Grande Família. Os destaques da escola e algumas alas intensificam os ensaios. As coreografias já estão na ponta do pé. Eu sou mais feliz É assim, nesse ritmo, que as passistas e os brincantes da escola estão se preparando para o desfile do Carnaval de 2017. É meu orgulho, pode toda fé Não é nada fácil. É muito cansativo, é um pouco exaustivo também e a gente tem que estar sempre preparada para essa pegada que é o Carnaval. Música A grande família na Avenida Este ano nós vamos contar do início do bairro, desde quando José Fernandes, como prefeito na época, veio e fundou o bairro. Vamos começar a contar do desenvolvimento da Grande Circular, que fez com que o bairro florescesse. E disso, não tem como falar de São José se não falar da grande família. Então a gente finaliza o nosso desfile falando dos 30 anos de grande família aqui no bairro de São José. Música E nesse clima de alegria, a escola de samba Grande Família promove os ensaios técnicos todas as sextas, sábados e domingos. Esse é o momento de colocar em prática as performances e, claro, corrigir os erros. Música O samba Redo desse tão maravilhoso, que a comunidade toda está cantando, nós resolvemos fazer paradinhas simples, mas que vai balançar aquela ferradura. Pode ter certeza. Música Música Mestre Sala e porta-bandeira, rainha e madrinha da bateria, devem se juntar aos mais de 3.200 brincantes no dia do desfile. 4 carros alegóricos e 21 alas vão puxar a grande família. Música